A palavra de vida eterna No Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42 Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã chamada Maria sentou-se aos pés do Senhor e escutava sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu, Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Querido irmão, querida irmã, Maria se colocou numa posição de discípula. Naquele tempo, quem podia escutar uma pregação e um ensinamento mais de perto eram apenas os homens. As mulheres, nos momentos de oração, tinham que ficar num lugar separado, distantes. Em casa, ocupavam-se apenas do serviço e não podiam assumir essa posição de discípulo. A atitude de Maria, irmã de Marta e de Lázaro, inverte tudo isso. Marta é comemorada como santa, tem um dia de Santa Marta. Portanto, Jesus não desvaloriza o serviço prestado por Marta, mas apenas quer colocar que na frente, de qualquer trabalho externo a ser feito, é necessário que nós coloquemos uma outra realidade. O amor a Deus deve passar na frente para dar sentido, dar valor, para iluminar o serviço ao próximo que nós queremos com certeza realizar. Mas sem essa dimensão do amor a Deus, todo o resto perde a unção, perde a expressão, perde o sentido. O que queremos aprender hoje é fazer as duas coisas, amar a Deus e amar o próximo. Mas saber dar precedência àquilo que vale mais e dá sentido ao resto de nossa vida. É palavra de vida eterna. Amém.